Seu olhar me diz A dona do meu coração O sonho que eu quero sonhar Seus olhos me dizem aquilo que os lábios não ousam falar Pra que se esconder nessa timidez Amar é gostoso e a gente não para na primeira vez Liberte o seu coração E deixe a paixão explodir É esse o momento, o amor vem de dentro se você se abrir É tempo de se apaixonar Deixar o amor te conquistar Não dá pra segurar uma paixão Quando quer entrar no coração Não feche as portas pro amor Se entregue ao gosto e o sabor Do beijo que a felicidade quer te dar É tempo de se apaixonar Pra que se esconder nessa timidez Amar é gostoso e a gente não para na primeira vez Liberte o seu coração Liberte o seu coração E deixe a paixão explodir É esse o momento, o amor vem de dentro se você se abrir É tempo de se apaixonar É tempo de se apaixonar Deixar o amor te conquistar Não dá pra segurar uma paixão Quando quer entrar no coração Não feche as portas pro amor Se entregue o amor Se entregue ao gosto e o sabor Do beijo que a felicidade quer te dar É tempo de se apaixonar É tempo de se apaixonar Do beijo que a felicidade quer te dar É tempo de se apaixonar É tempo de se apaixonar Do beijo que a felicidade quer te dar É tempo de se apaixonar